MÚSICA Nunca é demais também agradecer à escola, ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro, a oportunidade que está a dar a estes alunos. Eu gostaria também de agradecer à escola por nos dar esta oportunidade incrível, que é de vir visitar e ficar num mês noutro país, em que a língua, a gastronomia, os hábitos, tudo é diferente do que o nosso país e dá para aprender muito, tanto a nível intelectual como pessoal disso. Gostaria também de agradecer à professora Irene Batista, que me deu um apoio tremendo e, provavelmente, sem ela, não estaria aqui neste momento. António, teixeira, antes de mais, quero-te dar os parabéns pela oportunidade e pelo facto de, com o que teres conseguido, te candidatares a este Erasmus e estás aqui presente, ou seja, teres sido um dos eleitos. Tenho algumas questões, António, para te fazer. Uma delas é o que é que tu levou a candidatar-te a este Erasmus? Eu sou uma pessoa muito curiosa e, desde há muito tempo, gostaria de ir visitar um país, que era a Alemanha, que era o destino inicial do programa Erasmus, mas, infelizmente, por causa das medidas que estamos agora, e que está do Covid, nesta pandemia, não é, a nível mundial. Não foi possível, mas, na mesma, gosto muito da viagem, gosto muito do projeto, gosto muito do caminho que nós temos de fazer para vir cá e ficar cá um mês trabalhando e aproveitar mesmo esta oportunidade incrível. Então, partilha connosco, um bocadinho, esta chegada aqui a Málaga, a família de acolhimento, a parte de gestagem. Eu acho que fomos recebidos e acolhidos pelas nossas famílias bastante bem. Uma coisa que, embora não tivesse receio, é sempre algo que dá para pensar, porque vamos ficar com uma família que não conhecemos durante um mês, que podemos ter algo contra, ou mesmo não tendo, pode ser difícil um pouco mais adaptar-nos, visto que não conhecemos nada sobre a família em que podemos estar, não conhecemos quem são, não sabemos o que é que as pessoas vão fazer. Há sempre algum receio, nesse sentido. Também, os horários que nos deram, ou que pelo menos nos deram a minha família deu, são bastante acessíveis, pois deram-nos a liberdade de fazer, deram-nos bastante liberdade, perguntam-se sempre se dá jeito de comer estas horas, se dá jeito de fazer isto a certo tempo. Ou seja, têm esse cuidado. Exato, têm o cuidado de nos fazer o mais à vontade possível e de conseguirem comunicar-se. A vossa presença e a experiência aqui em Malé. Que conselhos é que darias a futuros candidatos ao Erasmus? Eu, a futuros candidatos ao Erasmus, gostaria de dizer que não há motivo nenhum para ter receio, porque duvido que o caso seja diferente, que uma família seja antipática ou que não cumpra os objetivos que têm de cumprir, visto que isso não aconteceu neste Erasmus. Até o momento, não é? Sim, mas... Também já estão habituados, de alguma forma, a estarem muito receptivos a este tipo de projetos, não é? Sim, e o receio dado de muitos também era a barragem linguística, visto que é um país completamente diferente, os costumes são completamente diferentes, não sabem, há quem não se dê tão bem em inglês quanto outros, ou quando não se dê tão bem na língua de origem, na língua origem do país a que vamos, pois não conhecem, não estudaram, não têm interesse nela, porque vamos ficar cá um mês, mesmo que não cheguemos cá com conhecimento zero, sobre uma língua que vamos sempre sair a entender algo, e vamos saber, pelo menos, falar um bocadinho nessa língua. Muito obrigada, António Teixeira, pela tua partilha, que sem dúvida nenhuma vai servir de inspiração para outros teus colegas e futuros candidatos ao Erasmus.